O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, vamo...